E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto bem delicado, né cara? Pra nós fãs de PES, pra nós fãs de fútbol, vamos falar sobre os conteúdos que chegaram e que não chegaram na atualização de ontem, tá rapaziada? O vídeo vai ser curto, até porque não tem muita coisa pra gente falar que chegou, né, infelizmente. E vamos lá, né rapaziada? Eu pretendo fazer um vídeo futuro pra falar sobre essas coisas que foram prometidas chegar e que não chegaram, quando que deve chegar, tá rapaziada? Então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, pra não perder mais nenhuma informação sobre os próximos vídeos, fechou? Esse vídeo também tem o patrocínio da OneFoot, se você não tem o melhor aplicativo de futebol da atualidade, cara, você tá perdendo tempo, mano. Instale ele imediatamente aqui nesse QR Code que tá aqui na tela ou no link aqui na descrição, porque já está prestes a começar a temporada brasileira de futebol. E o que tá a todo vapor aqui no Brasil, no futebol brasileiro, é o mercado de transferências, né cara? Todos os dias tem notícias novas sobre times novos, anunciando novos jogadores, sombrando alguns, especulando outros. Então cara, se você quer saber tudo isso, quem vai pra qual time, qual jogador vem para o seu time do coração, baixe o OneFoot, porque lá você tem todos os detalhes sobre essas e muitas outras informações do mundo do futebol, fechou? Então bom rapaziada, vamos lá, vamos falar sobre o iFoot, como vocês sabem, recapitulando rapidamente, ontem teve uma atualização no jogo, tá? Atualização 2.3.0, atualização no qual essa a gente estava muito ansioso. Por quê? Porque eu falei que iria sair alguma coisa? Porque eu prometi que ia sair alguma coisa? Não! Porque há uns 3, 4 meses atrás a Konami em seu Twitter oficial, né cara? Eles confirmaram, se vocês pesquisarem por aí vocês vão ver, porque eu esqueci, mas eu deveria ter procurado aqui pra mostrar pra vocês, só pra deixar registrado, mas quem acompanha que o canal sabe, porque eu mostrei quando eles confirmaram, tá rapaziada? Mas se vocês procurarem por aí vocês vão achar que eles confirmaram no seu Twitter oficial, que em dezembro, nessa atualização que saiu ontem, chegaria alguns conteúdos bem legais, né cara? Bem legais, entre eles teríamos o modo edição, modo crossplay, né cara? Modo edição vocês sabem o que é, não preciso explicar, crossplay é pra termos compatibilidade com todos os consoles, né mano? Porque por enquanto ainda só temos Xbox, com Xbox, Playstation com Playstation, PC com PC, e esse crossplay interligaria tudo, então poderíamos jogar entre todos os consoles, coisa que é bem legal, que possibilitaria muito mais amigos que não tem consoles da mesma marca, poderem estar jogando juntos, né cara? Então tem muitas pessoas que estão ansiosas por isso, inclusive a galera que me acompanha lá na live, tá? Lá nas lives, porque a galera tá querendo muito que eu jogue com vocês, se você não me acompanha lá nas minhas lives, tá rapaziada? Eu vou jogar com todos vocês inscritos, tá? Eu vou jogar na live lá, eu vou jogar com vocês e tal, os que jogam em futebol, então cara, baixa aqui no primeiro link na descrição, tá rapaziada? Pra vocês virem participar, jogar uma partida comigo, fechou? E virem se divertir com a gente, tranquilo? É de graça, tá aqui, baixa o aplicativo e ajuda a nós, fechou? Então sim, tem muitos inscritos lá que jogam no PC e no Xbox, então tem muitos lá que jogam no Playstation que estão só esperando sair, essa versão pra gente poder estar jogando, mas infelizmente, né rapaziada, é claro, fora isso, também ia chegar os times, que esse no caso ia ser um conteúdo pago, ia chegar todos os times e ligas, tá rapaziada? Mas isso ia ser um conteúdo pago, e isso foi o que eles confirmaram há uns 4 meses atrás, não sou eu que estou falando que iria chegar isso, tá rapaziada? Foi a própria Konami que anunciou no seu Twitter oficial que iria chegar isso em dezembro agora. Nós já estamos no dia 23, a atualização em questão que eles notificaram a gente já saiu, e veio isso, mano, eu não preciso nem falar pra vocês, não viu absolutamente nada disso, e eu entrei agora há pouco no Twitter oficial da Konami pra ver se eles se explicaram pelo menos, pediram aquelas desculpas, que é o que eles sempre fazem, né rapaziada? Pedir desculpas por não ter conseguido liberar esse conteúdo que eles confirmaram que sairia, e nem isso eles disponibilizaram. Se vocês entrarem pelo menos no Twitter da Konami, o que é dito é que saiu novas lendas da Copa do Mundo, novas lendas, que não é da Copa do Mundo, mas são lendas, por exemplo, alemãs, espanholas, que eles estão fazendo ainda um marketing em cima da Copa do Mundo pra conseguir vendê-las, né cara? Pra conseguir vender essas lendas, né mano? E eu procurei pra ver se eles falaram alguma coisa em algum lugar sobre esses conteúdos que não chegaram, e eles não falaram absolutamente nada, tá rapaziada? Ou seja, não chegou, nada disso que foi prometido por eles não chegou nessa atualização, mais uma vez a Konami fazendo os fãs de trouxa, mais uma vez enganando você e enganando a mim, que trago informações pra vocês, né cara? E aí pra muitas pessoas eu saio como mentiroso, né mano? Porque a gente passa algo que a própria Konami disse que vai liberar, quando não chega a galera acaba ficando o pé da vida com a gente, que traz informações, que passa as coisas que a Konami diz pra vocês, né mano? Infelizmente é assim, né cara? Eu pretendo trazer um vídeo ainda essa semana pra falar quando isso deve chegar, tá rapaziada? Vou pesquisar um pouco mais, vou dar uma olhada em umas fontes pra gente ter mais detalhes sobre isso, porque eu não sei quando que vai chegar, a data que tínhamos era dezembro, não chegou em dezembro, então não sabemos, tá rapaziada? Mas o que chegou foi algumas faces, que eu vou mostrar pra vocês em um vídeo mais detalhado amanhã, faces, chuteiras e novos uniformes, tá? Faces bem legais, como a do Fabio Santos aqui do Corinthians, como a do Sérgio Ramos, a do Pedro Raul também chegou, teve algumas faces bem populares que eu vou mostrar pra vocês em um vídeo específico amanhã, tá? Esse vídeo aqui é mais pra gente comentar sobre essa atualização, então eu queria muito mostrar muitas coisas, que nem a gente fazia no PES 2021 e tals, mas vocês sabem como é que funciona, né rapaziada? Fora as faces que chegaram, algumas, tá? Deve ter chegado umas 20 ou 10 só, eu não contei ao certo, mas eu vi algumas aparecendo na minha timeline, porque eu ainda não joguei o jogo, tá rapaziada? Após a atualização direito, eu não tive o tempo ainda hábil de estar jogando o jogo, por isso que eu não trouxe o vídeo ontem, porque eu falei, cara, eu vou jogar primeiro, mas hoje também eu não consegui jogar, então pra não passar muito tempo, eu vou jogar, tá rapaziada? E o que que acontece? Eu tô vendo muitas pessoas, eu quero saber, esse vídeo também eu quero saber muito a opinião de você, de você que baixou essa atualização. Muitas pessoas estão falando que a jogabilidade melhorou muito, melhorou consideravelmente em todos os consoles, mas também tem gente falando que tá meio uma porcaria, então eu quero saber muito a opinião de você que testou, tá rapaziada? Pelo que eu vi, a galera tá falando que tá um pouco mais rápido, o tempo de resposta, as jogadas estão bem mais fluídas, né cara? A inteligência artificial, principalmente dos goleiros e dos zagueiros, estão melhores, né cara? Estão melhores, eu vi a galera destacando esses pontos, eu joguei ainda, como eu falei pra vocês, eu não tive tempo de jogar, né cara? É pra eu ver realmente na minha percepção, mas o que que eu pretendo fazer? Eu pretendo jogar com vocês lá na nossa plataforma de lives, tá aqui na descrição, fechou? Então baixa lá pra vir acompanhar nossas opiniões, e talvez trazer um vídeo pra comentar sobre isso, né cara? Mas passando pra vocês, essas foram as informações que eu ouvi da galera falando que melhorou, a Konami não liberou assim especificamente os pontos da jogabilidade que melhorou, eu acho que eles falaram que melhorou bastante a jogabilidade, tá? Então você deve ter melhorado alguma coisa, né cara? E esses pontos é o que eu vi a galera debatendo, falando que sentiu diferença, tá? Não especificamente uma melhora absurda, mas uma diferença no caso positiva, tá rapaziada? Eu quero saber a opinião de você, que testou, cara, que já testou o jogo pós essa atualização, se você sentiu alguma melhora ou não, tá? Deixa aqui nos comentários, tá? Quero saber muito a opinião de vocês que testaram. Fora isso, rapaziada, é claro, é aquilo mesmo que a gente já tá acostumado, aqueles novos empresários, né cara? Pra sugar o dinheiro da rapaziada, né velho? E é claro, vou ter pra vocês as faces e tal, que eu vou trazer mais detalhadamente amanhã, se tudo der certo, tá rapaziada? Claro, eu não sei se chegou mais coisa, tá? Aparentemente foi isso, o que a gente mais esperava, a gente mais tinha criado um hype em cima dessa atualização, não era por causa das faces, nem dessa melhora de jogabilidade, porque sempre tem uma melhora mínima, né cara? Mas a gente tava muito ansioso por causa desses contos que eu especifiquei pra vocês, como o crossplay, como o mal de edição e também os times, né cara? Mesmo pagos, a gente queria ver muito como é que a economia ia trabalhar tudo isso. Infelizmente não chegou, esperamos que chegue no futuro próximo, né cara? Mas além do mais é isso, né rapaziada? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, baixe nosso aplicativo aqui de lives, todos são de graças, aplicativo de live e também on football pra ficar por dentro de todos os detalhes, de todas as informações do mundo do futebol, fechou? Fiquem por aqui, até a próxima e falou! E aí E aí E aí E aí E aí